Olá, eu sou Ricardo Garibasilva e nesse nosso encontro falaremos sobre a anatomia topográfica externa dos dentes premolares inferiores permanentes da dentição humana. Como características gerais dos dentes premolares inferiores, temos que o primeiro premolar inferior é menor do que o segundo, isso quando estamos falando de dentes pertencentes à mesma boca, ao mesmo indivíduo, à mesma arcada. O primeiro premolar inferior possui coroa mais longa e raiz mais curta do que o segundo premolar inferior. Na visão proximal, primeiro e segundo premolares inferiores possuem coroas inclinadas para lingual. Na visão vestibular, suas coroas são inclinadas para distal. Então temos aqui, tanto no primeiro quanto no segundo, na visão vestibular, os longos eixos das coroas são inclinados para distal em relação ao longo eixo da raiz. Vejam, primeiro e segundo premolar inferior. Na visão proximal, percebam que tanto no primeiro quanto no segundo, o longo eixo da coroa é inclinado para lingual em relação ao longo eixo da raiz. Aqui temos o longo eixo imaginário da raiz e o longo eixo da coroa, numa visão mesial inclinado para lingual. Em relação ao primeiro premolar, quando analisamos o aspecto vestibular da sua coroa, temos que a aresta mesial da cúspide é menor do que a aresta distal. Então vemos aqui a aresta mesial menor do que a aresta distal. Essa aresta distal, percebam que ela é mais longa e mais deslocada para a cervical. Aqui temos a linha cervical do dente ou linha amelo-cementária e esta aresta distal da cúspide, ela é mais longa e mais inclinada para a cervical. Lembrando sempre que esta é uma visão vestibular da coroa do primeiro premolar inferior. O volume distal da coroa é bem acentuado. Então nós temos, se nós dividirmos aqui a coroa na visão vestibular ao meio, nós temos que a visão, o volume distal nessa visão vestibular é bastante acentuado. A cúspide dos primeiros premolares inferiores, ela é longa, aguda e centralizada. Então está aqui a cúspide, ela é longa, aguda e centralizada. Além disso, ela possui arestas que se encontram em ângulo aproximado de 110 graus. E é essa característica, esse ângulo de 110 graus, que faz com que a cúspide seja aguda. É característica também dos primeiros premolares inferiores, o fato de a cúspide ser mais longa e aguda, ou seja, a cúspide é mais longa e afiada no primeiro premolar inferior do que no segundo. Ainda no aspecto vestibular da coroa, temos uma saliência denominada crista vestibular, que seria aqui uma elevação próximo ao terço oclusal, na visão vestibular da coroa. Essa elevação aqui, ela é pouco proeminente, pouco elevada, pouco acentuada. A coroa, na visão vestibular do primeiro premolar inferior, ela é mais estreita mesodistalmente na cervical do que na região dos contatos. Então, percebam que há uma convergência de oclusal para a cervical. A coroa é mais ampla mesodistalmente, aqui próximo do ponto de contato, do que aqui mais próximo da região cervical. As áreas de contato do primeiro premolar inferior localizam-se na mesial, na junção dos terços oclusal e médio. E na distal, a área de contato fica num nível mais elevado, mais próximo da oclusal. Essa daqui, esse desnível dos pontos de contato, fazendo com que o ponto de contato na região distal seja mais elevado do que na mesial, é uma exceção nos dentes permanentes da dentição humana. Quanto ao aspecto vestibular da raiz, nós temos que a raiz é convexa, vejam aqui, nós temos linhas mostrando a convexidade da raiz em toda a sua extensão. Essa raiz se afila gradualmente, vejam que ela se afila, na direção de um ápice aqui, pontiagudo. Então, nós temos um afilamento de cervical para apical, afilamento de cervical para apical, até o ápice pontiagudo. E, normalmente, o terço apical, o terço apical, ele é curvo para distal. Aqui nós temos uma pequena curvatura, mas, na maioria das vezes, essa curvatura pode ser mais acentuada. Lembrando sempre que essa curvatura distal é mais comum, visto que, durante o processo de formação da raiz do dente, a irrigação vem de distal para mesial. Então, o processo de formação de tecido duro tende a respeitar essa direção distal de onde provém os seus nutrientes, fazendo com que, quando acabada essa calcificação, essa deposição de tecido duro, o ápice radicular seja ligeiramente inclinado para distal. O aspecto lingual da coroa é revelador de que essa face é muito mais estreita do que a face vestibular. Então, temos aqui a face lingual menor do que a face vestibular, que não está visível, e há uma convergência acentuada de vestibular para lingual. A cúspide lingual é pequena, e, às vezes, há duas ou mais pequenas cúspides aqui, na distal, a essa cúspide lingual. Aqui nós vemos uma simulação de duas pequenas elevações, simulando pequenas cúspides quando elas estiverem presentes. Há que se salientar que essa cúspide lingual aqui, ela é, embora seja pequena, ela é bastante deslocada para mesial. A crista marginal mesial, aqui temos crista marginal mesial, crista marginal distal, essa crista marginal mesial, ela é mais deslocada para a cervical do que a crista marginal distal. Essa é uma característica incomum na dentição permanente, e se constitui numa exceção. Ou seja, o fato de possuir a crista marginal mesial num nível mais baixo, mais próximo da linha cervical do que a crista marginal distal, constitui-se numa exceção entre todos os dentes da dentição permanente. Existe um sulco denominado sulco mesio lingual, aqui, ele separa a crista marginal mesial da aresta mesial da cúspide lingual. Então temos aqui a aresta mesial, aresta distal, esta aresta mesial, ela é separada da crista marginal mesial por este sulco denominado de sulco mesio lingual. A raiz do primeiro pré-molar inferior, aqui temos a raiz, ela também é mais estreita do que a sua face vestibular. Então temos a semelhança do que acontece na coroa, a face lingual da raiz é mais estreita do que a sua face vestibular, fazendo com que haja convergência de vestibular para lingual. Essa raiz, da mesma forma que na visão vestibular, ela se afila para a região apical até o ápice pontiagudo, que normalmente possui inclinação para distal. Então vemos aqui uma ligeira curvatura para distal e o afilamento de cervical para apical da raiz. A raiz vai se afilando gradativamente até o ápice pontiagudo, ápice este que é ligeiramente curvo para distal. Agora veremos as visões proximais do primeiro pré-molar inferior. Nós temos aqui o aspecto mesial da coroa e conforme já dissemos, podemos observar que temos aqui na raiz o longo eixo e na coroa também o longo eixo. O longo eixo da coroa é ligeiramente inclinado para lingual em relação ao longo eixo da raiz. Essa é uma característica comum a todos os dentes posteriores da dentição permanente. Insistimos, posteriores e inferiores. Então nós temos aqui a inclinação lingual da coroa fazendo com que suas faces oclusais também fiquem inclinadas e essa inclinação existe aqui para que seja formada a chamada curva de Wilson. No primeiro pré-molar inferior temos uma discrepância, uma diferença de altura das cúspides. Aqui cúspide vestibular, aqui a cúspide lingual e nós podemos observar que a diferença de altura entre elas é bastante acentuada, aproximadamente em torno de 3,5 mm, 3,6 mm. A cúspide vestibular, por sua vez, ela fica alinhada com o longo eixo do dente pela visão proximal. Então nós temos aqui o longo eixo imaginário do dente e o alinhamento da cúspide vestibular com esse longo eixo, diferentemente da cúspide lingual que fica alinhada com a face lingual da raiz. Lembrando sempre que estamos comentando o aspecto mesial do primeiro pré-molar inferior da dentição permanente na visão sempre, sempre lembrando mesial. Aqui estamos falando da coroa. A face lingual, vejam que ela vai além dos limites da região lingual da raiz. Então percebam que se nós traçarmos uma linha vertical aqui tangenciando a face lingual da raiz, a coroa, ela escapa, ela foge um pouco dos limites da raiz aqui na região lingual. Ainda no aspecto mesial, nós temos a chamada crista triangular da cúspide vestibular, que seria esta elevação que sai da cúspide na direção aqui da parte do centro da coroa, na visão mesial. Essa crista triangular da cúspide vestibular, ela possui inclinação de 45 graus, diferentemente da crista triangular da cúspide lingual. Aqui temos a cúspide lingual, a elevação, a crista triangular da cúspide lingual localiza-se em posição horizontal. Temos a crista marginal mesial, aqui é a crista marginal mesial, percebam que ela também tem inclinação de 45 graus, assim como a crista triangular da cúspide vestibular. Então, vejam aqui, a crista triangular possui inclinação de 45 graus, à semelhança da crista marginal mesial. Então, podemos observar que crista marginal mesial e crista triangular da cúspide vestibular são praticamente paralelas e possuem ambas as estruturas inclinações iguais de 45 graus. Temos aqui a visão do sulco mesio-lingual, que é esse sulco aqui, que separa a crista marginal mesial da aresta mesial da cúspide lingual. Aqui nós temos a cúspide lingual, aresta mesial, aqui temos a crista marginal mesial inclinada em 45 graus e aqui nós temos o sulco mesio-lingual separando essas duas estruturas, ou seja, a crista marginal mesial e a aresta mesial da cúspide. Voltamos a lembrar que esse dente possui uma característica única aqui, que é o fato de ter a crista marginal mesial mais cervicalmente posicionada, mais próxima da linha cervical aqui da linha melo-cementária, ou seja, num nível mais baixo do que a crista marginal distal. Lembramos que essa característica não é comum nos dentes da dentição humana permanente. Em relação à raiz e seu aspecto mesial, nós podemos observar que existe uma depressão longitudinal aqui na raiz e que percorre os terços apical e médio. Lembramos que essa depressão é menos acentuada do que aquela existente na face distal. Então, temos aqui a depressão longitudinal percorrendo os terços apical e médio e que é menos profunda do que aquela existente na face distal. Ocasionalmente, nós poderemos ter uma divisão em raiz vestibular e raiz lingual. Ou seja, essa depressão se torna tão acentuada que ela é suficiente para fazer com que haja a divisão radicular em uma parte vestibular e outra parte lingual. No aspecto distal, nós podemos observar que essa visão é muito semelhante à visão mesial. A crista marginal distal, que é esta estrutura mais longa de vestibular para lingual do que a crista marginal mesial. Então, relembrando, crista marginal distal mais longa de vestibular para lingual e mais oclusalmente posicionada, mais elevada. Ela se distancia mais aqui da região cervical do que a crista marginal mesial. Essa maior extensão e maior altura da crista marginal distal constituem, repetimos, características únicas do primeiro pré-molar inferior. Essa crista marginal distal, lembramos sempre, ela é mais oclusalmente posicionada, daí que a gente diz que ela se afasta mais da região aqui da linha cervical, da região cervical, da linha melo-cementária e dizemos que ela sempre é mais alta. Há um sulco separando essa crista marginal distal e aresta distal da cuspe de lingual em apenas 8% dos casos. E percebam que ele é um sulco sem muito destaque. A raiz do primeiro pré-molar inferior possui depressão longitudinal aqui nos terços apical e médio mais profunda do que na região mesial conforme já salientamos. Então, na visão distal, essa depressão longitudinal radicular aqui, ela é mais profunda do que aquela existente na visão mesial. O aspecto oclusal revela que essa elevação aqui, chamada de crista vestibular, ela não é proeminente, não é elevada. e que nós podemos observar as duas cúspes, cúspide vestibular e cúspide lingual. A cúspide vestibular, ela é centralizada e ela possui duas arestas, aresta mesial e aresta distal, que estão alinhadas de mesial para distal. Então, temos aqui a cúspide vestibular, sua aresta mesial e aresta distal. Percebam que essas arestas são alinhadas mesiodistalmente. A coroa do premolar, do primeiro premolar inferior na visão oclusal, como estamos observando aqui, ela é mais larga mesiodistalmente, mais próximo aqui das arestas da cúspide vestibular. Então, percebam que a maior dimensão mesiodistal da coroa é aqui bem próximo das arestas mesial e distal da cúspide vestibular. Conforme dissemos nas outras visões, a face lingual da coroa é menor do que a vestibular. Isso faz com que exista grande convergência de vestibular para a lingual. Então, nós vemos aqui as superfícies, face lingual menor e convergência da coroa de vestibular para a lingual. O contorno mesial da coroa na visão oclusal, percebam aqui, ele é achatado ou pouco curvo. Aqui temos o achatamento e aqui na parte mais mediana ou central e na parte distal nós temos aqui convexidade. Na parte mesial temos um grande achatamento ou então pouca curvatura. E aqui conforme dissemos o contorno distal ele é bem mais convexo. A crista marginal distal encontra-se com a aresta distal da cúspide vestibular em ângulo reto. Aqui, cúspide vestibular, aresta distal, aresta mesial. Aresta distal encontra-se com a crista marginal distal em ângulo reto ou de 90 graus. Já a aresta mesial da cúspide vestibular se encontra com a crista marginal mesial em ângulo bem mais agudo. Ainda no aspecto oclusal, nós temos duas fossas mesial e distal que são circulares e podemos perceber que a fossa mesial é um pouco mais linear e a fossa distal é maior e mais profunda do que a fossa mesial. Temos aqui fossa mesial e a fossa distal e está aqui destacado a maior área e a maior profundidade da fossa distal. vejam que nós não temos aqui um sulco central que atravessa o dente de fora a fora porque nós temos a chamada ponte de esmalte. A ponte de esmalte nada mais é do que a união da crista triangular da cuspe de vestibular com a crista triangular da cuspe de lingual. Então vejam temos a cuspe de vestibular a elevação chamada de crista triangular da cuspe de vestibular a cuspe de lingual a elevação da chamada cuspe de lingual denominada crista triangular da cuspe de lingual as duas se unem e quando não são atravessadas pelo sulco central são denominadas de ponte de esmalte temos o chamado sulco de desenvolvimento mesial e distal então vejamos aqui sulco de desenvolvimento mesial e sulco de desenvolvimento distal o sulco mesial ele é contínuo com o sulco chamado de mesio lingual nós temos aqui sulco mesial contínuo com o sulco mesio lingual que é aquele sulco que separa a crista marginal mesial da aresta mesial da cuspe de lingual nós temos a cuspe de lingual aresta mesial e aqui separando essa aresta mesial da crista marginal mesial ou chamado de sulco meso lingual falaremos agora do segundo pré-molar inferior da dentição permanente e o seu aspecto vestibular lembra a coroa do primeiro pré-molar então vejam aqui é bastante semelhante no segundo pré-molar a cuspe de vestibular ela é mais arredondada ela é menos pontiaguda do que a cuspe de vestibular do primeiro pré-molar lembrando sempre que essas comparações elas são válidas quando estamos analisando dentes pertencentes à mesma arcada ou seja ao mesmo indivíduo à mesma boca a coroa do segundo pré-molar ela é menor e ela é mais larga de mesial para distal aqui próximo da região cervical próximo da linha melo sementária ou também chamada de linha cervical a aresta mesial da cúspide aqui ela possui sulco em 43% dos casos vejam aqui essa aresta mesial um pequeno sulco e aqui nós temos um sulco na aresta distal que está presente em 66% dos casos sulco na aresta mesial em 43% e sulco na aresta distal em 66% dos casos o aspecto vestibular nos revela que as áreas de contato no segundo pré-molar na mesial está próxima da junção dos terços oclusal e médio e na distal ela fica um pouco mais deslocada para a cervical essa é a regra geral e não aquela exceção que apontamos no primeiro pré-molar inferior ou seja o ponto de contato na região mesial normalmente em todos os dentes ele fica mais próximo da face oclusal do que o ponto de contato na distal o ponto de contato na mesial ele é mais afastado da linha cervical do que o ponto de contato na distal essa é a regra geral e repetimos os primeiros pré-molares constituem exceção a essa regra a coroa é convexa de uma maneira geral e também possui crista vestibular aqui pouco evidente que seria aquela elevação que sairia aqui aproximadamente de terço médio e terço oclusal da coroa na direção da cúspide o aspecto vestibular revela que a raiz do segundo pré-molar ela é mais espessa e longa do que a raiz do primeiro pré-molar e ela possui quase duas vezes o tamanho da coroa então vejam que a raiz possui quase duas vezes o tamanho da coroa o que faz desses dentes elementos de excelente implantação óssea então temos aqui quase duas vezes essa raiz é convexa e se afila também na direção do ápice arredondado diferentemente do primeiro pré-molar que o ápice era pontiagudo nós temos aqui que esse ápice curva-se para distal em aproximadamente 62% dos casos e pode-se curvar para mesial em aproximadamente 17% existem dois tipos de segundos pré-molares os pré-molares com duas cúspides ou seja uma na vestibular e outra na lingual e os pré-molares com três cúspides ou seja uma na vestibular e duas na lingual apresentaremos aqui os pré-molares com duas cúspides ou seja uma na vestibular e outra na lingual a coroa na face lingual ela é convexa e lisa então temos aqui a coroa convexa e lisa essa coroa ela é mais estreita do que na vestibular é um pouco menos estreita do que no primeiro mas ainda assim ela é mais estreita do que na face vestibular as suas dimensões isso faz com que haja ligeira convergência de vestibular para a lingual a cúspide lingual assim como no primeiro ela é menor do que a vestibular e deslocada para mesial podemos perceber nitidamente o deslocamento mesial aqui dessa cúspide a pequena depressão na junção da crista marginal distal e da aresta distal da cúspide então temos aqui cúspide lingual aresta mesial aresta distal na união com a crista marginal distal temos aqui pequena depressão na visão mesial assim como no primeiro pré-molar temos inclinação do longo eixo da coroa para a lingual em relação ao longo eixo da raiz essa inclinação existe no segundo e não é tão acentuada como no primeiro podemos observar aqui que a cúspide lingual é menor do que a vestibular e quando estivermos diante de dente com três cúspides nós teremos uma mesio lingual e outra disto lingual teremos uma cúspide vestibular uma mesio lingual e uma outra disto lingual que não será visível nesse aspecto mesial assim poderemos dizer que a cúspide mesio lingual será menor do que a cúspide vestibular nos dentes dotados aí de três cúspides essa diferença é menos acentuada do que no primeiro pré-molar onde essa discrepância situava-se em torno de três e meio três vírgula seis milímetros aqui essa diferença cai pela metade a cúspide vestibular ela fica mais para vestibular em relação ao longo eixo imaginário do dente então temos aqui a cúspide vestibular e percebemos que ela embora tenha essa diferença de altura ela fica ligeiramente para vestibular em relação ao longo eixo já a cúspide lingual ou a mesio lingual naqueles dentes dotados de três cúspides ela fica alinhada com a face lingual da raiz ainda no aspecto mesial da coroa temos a crista marginal mesial que fica mais para a oclusal mais elevada ou seja ela se distancia mais da linha cervical ou linha melo-cementária aqui segue a regra geral de que a crista marginal mesial fica em nível mais alto mais elevada do que a crista marginal distal a raiz do segundo pré-molar inferior em 81% dos casos é convexa ou achatada e não possui depressão apenas raramente há divisão em ramo vestibular e ramo lingual em raiz vestibular e raiz lingual no segundo pré-molar inferior no aspecto distal temos a crista marginal distal que é côncava e mais longa de vestibular para lingual e também possui a característica de ser mais cervical ela está localizada mais baixa mais próxima da linha cervical ou linha amelo-cementária aqui do que a crista marginal mesial nos dentes dotados de três cúspides nós teremos aqui nessa visão a menor de todas as cúspides que seria a cúspide disto lingual então naqueles pré-molares inferiores dotados de duas cúspides na lingual nós teríamos aqui a visão da cúspide disto lingual que é a menor das cúspides dos pré-molares dos segundos pré-molares inferiores dotados de três cúspides então naqueles pré-molares segundos pré-molares inferiores dotados de três cúspides nós teríamos aqui a visão da cúspide disto lingual, nós poderíamos observar a mesiolingual e a mais elevada delas, que seria a cúspide vestibular. A raiz do segundo premolar inferior, ela possui depressão longitudinal mais profunda do que na face mesial. No aspecto oclusal, nós separaremos aqui premolares com duas cúspides, uma na vestibular e outra na lingual, que correspondem 43% deles. O contorno é oval e nós temos aqui a chamada mesa oclusal. O que é mesa oclusal? Mesa oclusal é aquela região delimitada pelas arestas mesial e distal da cúspide vestibular e da cúspide lingual. Então, a mesa oclusal, que seria aquela parte útil aqui para fins de mastigação, ela é quadrada e ela é menos oval na lingual do que na vestibular. Na vestibular ela é mais oval e na lingual ela é menos oval. Nós teremos maior volume vestíbulo lingual na metade mesial da coroa do que na distal. A cúspide lingual, ela é menor do que a vestibular, conforme já dissemos, e teremos aí a chamada ponte de esmalte. Nós veremos que nós não temos um sulco central atravessando longitudinalmente, atravessando o longo eixo mesial distal da coroa. Nós teremos a presença de ponte de esmalte que é reveladora da não existência de sulco central. Em continuidade ainda nesses dentes com duas cúspides, nós temos o sulco central aqui, interrompido na ponte de esmalte. Nós não teremos sulco lingual, ausência de sulco lingual. Podemos ter sulco central com várias formas, várias trajetórias, ele podendo ser reto, curvo ou em forma de U. Teremos fossas circulares mesial e distal, lembrando sempre que a distal é maior do que a fossa mesial. E podemos ter também uma depressão separando a crista marginal distal e a aresta distal da cúspide lingual. Então nós temos a cúspide lingual, nós temos aqui a crista marginal distal, a aresta distal é separada da crista marginal distal por uma depressão. Naqueles dentes dotados de três cúspides, ou seja, uma na vestibular e duas na lingual, uma mesi lingual e outra disto lingual, que constituem a maioria, quase 55% dos casos, nós teremos que a coroa é mais quadrada do que no segundo pré-molar com duas cúspides, que normalmente a distância da lingual aqui, a dimensão da lingual é igual ou maior do que a vestibular, o que constitui uma exceção, apenas o segundo pré-molar inferior com três cúspides, uma na vestibular e duas na lingual, ele vai possuir essa possibilidade de ter aqui a face lingual maior do que a vestibular. Segundo pré-molar inferior e primeiro molar superior permanente, são os únicos dois dentes da dentição humana permanente que podem ter as faces linguais da coroa com dimensões maiores ou iguais às suas respectivas faces vestibulares. Relembrando, segundo pré-molar inferior e primeiro molar superior. Ambos da dentição permanente humana são exceções, são os únicos dentes da arcada que podem ter as faces linguais da coroa com dimensões iguais ou maiores do que as faces vestibulares. Estamos falando aqui de visão oclusal e de dimensões mesiodistais das coroas. O maior volume vestíbulo lingual da coroa do pré-molar com três raízes está na distal. Esse maior volume ocorre mais na distal do que na mesial. E nós temos, quando temos duas cúspides, a mesio lingual é maior do que a disto lingual na quase totalidade dos casos, ou seja, em aproximadamente 90%. Então temos aqui a cúspide mesio lingual e a disto lingual. E essa cúspide mesio lingual, ela vai ser maior do que a disto lingual em aproximadamente 90% dos casos. Na visão oclusal, podemos observar que, tanto na cúspide vestibular quanto nas duas cúspides linguais, teremos aqui as cristas triangulares que saem das extremidades das cúspides na direção central do dente e que não há crista transversal, ou seja, não há a chamada ponte de esmalte. Ainda comentando as características dos segundos pré-molares inferiores com três cúspides, uma na vestibular e duas na lingual. Temos que a fossa central é deslocada para a distal, como podemos observar aqui, e que o sulco mesial, ele é longo, ele vai da fossa central até a fossa triangular mesial. Ou, tem alguns autores que chamam essa depressão de fossa triangular mesial devido à sua pequena dimensão. Nós temos aí também uma fossa triangular distal, que fica próxima da fossa central. Temos um sulco distal que une as fossas central e a fossa triangular distal, ou fossa triangular distal, dependendo da dimensão. Em continuidade, há um sulco lingual que separa as cúspides médio e disto lingual. A fossa central é mais profunda do que as demais em 65% dos casos. Há aqueles casos em que não existe sulco central. E nós poderemos ter a presença de cristas marginais mesiais com sulco em apenas 24% dos casos. Então, cristas marginais mesiais com sulco em 24% dos casos. E aqui encerramos esse nosso encontro. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.